Oi gente, tudo bem? Vídeo de tendências de outono e inverno no ar e eu vou citar pra vocês aqui algumas das tendências pra esse outono e inverno que eu mais tenho gostado e que mais vão bombar durante essa estação. Se é um tipo de vídeo que você gosta de assistir, já deixa o meu like, se inscreve aqui no canal, também me acompanha lá no Instagram e no blog, que é onde eu dou várias dicas diariamente. Algumas das tendências que eu vou citar aqui pra vocês a gente já tem visto assim há um certo tempinho, porém elas vão estar com uma cara nova, com uma repaginada, mas vale super a pena tu assistir esse vídeo pra você ter aí certeza das coisas que vão bombar aí nessa temporada pra que você possa aderir no seu dia a dia, que você possa aplicar aí nas suas produções fashionistas. A primeira tendência que eu vou citar aqui pra vocês é o veludo molhado. Sim, o veludo molhado vai continuar nessa temporada. A gente viu essa tendência muito forte no inverno passado e ela vai continuar agora nesse inverno de 2018. E nós teremos uma novidade também, também teremos o veludo cotelê, que é aquele veludo sem brilha, sabe? Com uma pegada mais anos 80. Gente, esse estilo de veludo tá realmente muito bonito. Eu vou deixar algumas inspirações pra vocês aqui. E veludo é super quentinho, né gente? Esse cotelê, então, ainda mais. Esse cotelê ainda mais quentinho e dá pra vocês fazerem produções super fashionistas. E vocês vão conseguir utilizar aquele veludo molhado que você comprou lá pra estação passada. Então dá pra reaproveitar, sim. E se tu quiser investir numa nova peça, pode investir também no veludo cotelê, que vai fazer muito sucesso. E eu acredito, sim, que você vai continuar usando no próximo inverno também. Então é um investimento que você faz. Metalizado, nós também vamos continuar vendo bastante. E não só em produções de festas. Vamos ver bastante em produções do nosso dia a dia. Seja na tua sandália, seja na tua blusa, seja em acessórios. Vocês podem investir e tanto o prato quanto o dourado vão fazer bastante sucesso aí na temporada. Eu sou super fã de metalizado. Eu acho que deixa o look super fashion. E assim, se você tem aí, se você comprou nas temporadas passadas, dá pra você super reaproveitar. E se você quiser adquirir alguma peça e não quiser gastar muito comprando uma roupa, uma peça de vestuário, aplica essa tendência nos acessórios, nos sapatos. Essa tendência é uma tendência que dá pra você aplicar aí também. Até o fim do ano dá pra você aplicar bastante nas outras estações também. É só escolher o tipo de peça certa. Agora vamos falar de modelagem? Vamos falar de uma modelagem que fez muito sucesso no verão e que vai continuar agora firme e forte no inverno. É a tendência do ombro a ombro. Muitas gostam de chamar de ciganinha, né? Essa tendência ficou muito forte. Ela, claro sim, a gente já tinha visto dela bastante no verão passado. E nesse verão, assim, ela se firmou muito. E a gente vai continuar vendo muito agora no inverno, porém em tricôzinho. Vocês já conseguem ver bastante looks lá no Instagram com tricôzinho, com malha mesmo, mas de manguinha compridinha. É um decote super feminino, ultra feminino. Dá pra vocês comporem looks super charmosos. E assim, é muito bonito, é muito estiloso e dá pra você usar super calças esportivas. Quem ainda não viu aquelas calças esportivas fazendo sucesso nos looks do Instagram? Eu já vi várias calças esportivas. Tenho me apaixonado cada vez mais por essa pegada esporte. Porque são peças que trazem muito estilo, remetem realmente muito estilo e parecem ser peças extremamente confortáveis. Vocês conseguem encontrar aquele modelo que tem ali o calcanhar mais apertado, né? Canela um pouquinho mais apertada e ela um pouquinho mais soltinha. Vocês conseguem encontrar aquela que é um modelo todo larguinho também. E que tem aquela fenda na lateral, porém com as listras esportivas. Vocês conseguem encontrar vários modelos de calças esportivas e vocês podem abusar. Dá pra vocês usarem com tênis, com salto, fica lindo de qualquer jeito. Se você acha esse estilo bonito e se realmente faz com a cara, se joga porque é a estação das calças esportivas. Agora o tecido, que vai ser o tecido do inverno. Assim como o tecido do inverno passado foi o veludo molhado, esse ano, o tecido deste ano é o lurex. Sabe aquele pano molinho e cheio de brilho? Pois é ele, minha amiga. Ele é o famoso lurex que vai fazer a cabeça das fashionistas aqui no Brasil nesse inverno. Vocês vão conseguir encontrar bastante no prata, meio cinza e no preto. São as coisas assim que mais vão fazer sucesso nesse tom. Então se você tem, se você gosta, aposta. Se você ainda não tem, mas gosta, vai lá, compra. Porque dá pra você montar looks muito sofisticados com peças básicas que você consegue usar assim facilmente em várias produções. Agora vamos falar de uma das minhas tendências queridinhas do momento, que é aquele xadrez mais vintage, puxado por um tom de cinza. Se eu não me engano, o nome do xadrez é Príncipe de Gales. Gente, que xadrez incrível. Eu tenho uma peça aqui e assim, eu fiquei extremamente apaixonada por ela. Eu já postei ela no Instagram desde o ano passado, porque eu tava vendo muita fashionista usando. E eu resolvi que eu teria que ter um laser daquele pra mim, tá? Então eu já fui garantir o meu. E se você não garantiu o seu, tá em tempo ainda. É uma super peça. Não vou falar só no blazer, tá, gente? Dá pra vocês investirem nesse xadrez em short, em saia, em shortinho de alfaiataria, em saia, em vestidinho, em blazer, em conjuntinho. É assim, é muito bonito. E é uma peça muito sofisticada. Te traz, remete muita elegância, né? Às vezes você pensa assim, ah, um blazer é uma peça muito séria. Não combina comigo. Contrapõe essa seriedade do blazer com uma pecinha básica, uma t-shirt, com um shortinho em laje de alfaiataria, uma saia. Gente, fica a coisa mais linda do mundo e tá super usando. Um dos tons que eu mais tenho visto é o tom de xadrez cinza e preto. É o que eu mais tenho visto lá fora as gringas usarem. Mas dá pra vocês encontrarem esse estilo de xadrez em várias peças. Agora vamos falar de cor. A cor, assim, que vai ser a cor do inverno é o vermelho, gente. Vocês conseguem ver que o vermelho tá super em alta nos looks lá das gringas. Seja nas botas, nas t-shirts, seja nas saias de vinil. Gente, vermelho tem feito muitos sucessos. Vocês podem apostar porque é a cor do inverno. O vermelho, ele tem aquele poder de trazer uma sensualidade pro seu look. Também de trazer uma certa disposição, porque vermelho é muito vibrante. E deixa o seu look muito mais alegre pra essa estação que costuma ser muito fechada. E o tom de vermelho que vai ser usado não é esse tom muito fechado, não. É aquele tom mais vivo mesmo, o vermelho sangue. Então, se você gosta, aposta. Dá pra vocês apostarem nos sapatos, nas roupas, na make, um batom vermelho, assim. Se você tá com um look todo monocromático, um look mais sério, Coloca um batom vermelho, assim, que você já vai tá a fashion, a cara do inverno de 2018. Tem muitas outras tendências, muitas outras estampas, muitos outros tecidos que vão fazer a nossa cabeça agora no inverno. Caso eu ache necessário, eu faço uma segunda parte desse vídeo pra vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham anotado aí as tendências. E que vocês já comecem aí a pensar nos looks de inverno de vocês. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!